e salve salve galerinha beleza galerinha vim trazer aqui uma notícia topzera para vocês acabou de sair na loja oficial da gunwing o o Scorpio 2 Pro já já depois vai estar lançado lá no 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 site da Aliexpress tudo isso aí já vou ficar de olho depois já já vai estar mostrando aí para vocês tá quase perto aí para vocês pegar ele porque depois que ele lança na loja oficial acabou tá na loja oficial da gunwing depois vai voltar para a loja de Aliexpress e outros etc vou entrar em contato com o vendedor falar para ele ver se quando lançar para mim trazer o link para vocês aqui e vai ser muito da hora entendeu isso daí para vocês porque quem quer comprar o dois de Aliexpress é muito da hora e também vai ter uma deudato vai estar vendendo ele aí galerinha quiser conversou tem uma deudato aí muito da hora cara topzera conversou aqui viu no Brasil o bom é isso aí ele tem conversou topzera da Galáxia M4 tem Ruby eu acho que tem tab também vendendo ele tem uma loja lá topzera da Galáxia se vocês quiser depois entrar em contato com ele eu vou deixar marcado também o link do do canal dele também beleza é um moleque topzera da Galáxia eu comprei meu primeiro do mobilador foi com ele e bora para cima galerinha voltando aqui embaixo aqui tá a lista de todos conversou que tem no mercado somente da Galinha a Galinha ela produz muito conversou Beleza olha aqui o escopital essa daqui a versão é para iPhone tá vendo mas e tá aqui quando é lançamento galera ele fica aqui ó xizinho na loja deles beleza tá xizinho xizinho ó aqui que acabou de lançar isso daqui já já tinha lançado ligar Olha aqui galera está ele aqui ó já já eles estão fazendo vídeo já já tá aqui o escorpião 2 pro escorpião 2 tá esse daqui e tem os outros mobilador aqui mas tá que eu tô de mobilador mas o nosso foco é esse aqui ó galerinha quem quiser isso aqui ó o adeudato eu achei até ele ó aqui tem uns vídeos de configuração tutorial tal eles falando Beleza mas o foco é isso aqui já já ele tá trazendo vídeo desse aqui ó ele não trouxe ainda porque esse é suporte teto fornece serviço aos técnicos para comerciante porque aqui para quem vai ser comerciante vai depois vai vir lançar aqui beleza mas mostrando para vocês galera já tá na loja oficial da da do do da Galinha já já vai vir para vocês mas entendeu geral o adeudato vai vender a galera também vai procurar e vai ficar mais fácil mas tá perto agora viu acabou de lançar esse daqui já tá no mercado esse cara aqui agora vamos esperar o 2 pro beleza aqui uma notícia que eu trouxe para vocês eu tava sempre de olho galerinha quando não vai não lança ainda fica assim ó esse quadradinho aqui ó um xizinho entendeu mas quando lança fica assim ó aí lançou já finalizado aqui ó que é tudo produto que ela lançou para voltando aqui esse cara aqui galerinha valeu e já já ele já tá disponível aí já já fica de olho depois traga mais informação valeu galerinha obrigado e gratidão sempre e falou galera